E ontem foi dia de apresentações natalinas em Rio Preto e nem a chuva atrapalhou a exibição de um coral em um shopping no centro da cidade. As músicas emocionaram o público. Milhares de pessoas foram até o centro de Rio Preto para prestigiar a apresentação do coral de Natal, que acontece todos os anos nas janelas de um shopping da cidade. Minutos antes da abertura do evento, uma forte chuva caiu sobre os espectadores, que não se intimidaram e continuaram à espera da apresentação, que teve início com uma hora de atraso devido ao mau tempo. O público é fantástico, né? A gente teve 40 minutos de chuva bastante intensa e as pessoas aguardaram, quiseram ver o espetáculo. Esta foi a sexta edição do evento e contou com uma grande novidade, a primeira vez que o coral foi custeado totalmente pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. O espetáculo vem crescendo a cada ano, a gente chega na sexta edição e pela primeira vez a gente consegue fazer um espetáculo que vem com incentivo, é uma parceria com o governo do estado através da lei do PROAC. O espetáculo contou com a participação de 45 adultos e 35 crianças, interpretando canções natalinas que encantaram o público. Letícia é uma das coralistas. Ela conta que durante o espetáculo, as lembranças dos natais que passou durante a infância passam na cabeça como um filme. Acho que a grande emoção é poder trabalhar através da música e ir recordando esses natais que a gente teve durante a vida e trabalhando essa magia do Natal, que é a coisa mais gostosa que tem. E não foi só na cabeça da Letícia que passou um filme, não. Os espectadores também ficaram emocionados com a apresentação e mesmo com a chuva, aprovaram o espetáculo. É maravilhoso, maravilhoso. Eu adorei, é a primeira vez que eu venho. Foi uma expectativa, achava que não ia acontecer, mas aconteceu. Muito lindo. Terra e céu solvando Eu conversei com a repórter Viviane Samartina, me falou que a casa grande é a coisa mais bonita que se tem nesse período. Estava muito iluminado, realmente muito bacana. A chuva ali foi um ingrediente a mais, porque ninguém se incomodou com a chuvinha caindo no começo da noite em Rio Preto. Então realmente valeu bastante a pena. E esse clima de Natal é gostoso assim mesmo. Todo mundo unido, todo mundo sempre pensando no fim de um ciclo, Mas nunca pode esquecer do realmente, do espírito real que o Natal representa pra gente.